A nuvem de fumaça provocada por queimadas na Amazônia se espalhou pelo Brasil há dias, atingindo estados do país e até mesmo a Bolívia. No início desta semana, esta imagem de satélite foi divulgada e mostrou a dimensão do rastro da fumaça, atingindo Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e o Pará. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a partir do dia 1º de janeiro até os dias de hoje, os satélites notificaram mais de 20 mil focos de incêndio na Amazônia. A Amazônia teve o pior agosto de queimadas nos últimos 12 anos. O pior dia de queimadas em 15 anos foi registrado no último dia 22. Em Rio Branco, no Acre, a poluição no ar nesta semana atingiu níveis 13 vezes a mais que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde.